Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam quais correntes que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda. Meu bem, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de quimbanda. de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Olha, peço a todos meus amados e queridos inscritos e seguidores, façam uma visita. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha no canal Quem Banda é Comigo com Marcelo Freitas. Também uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim você vai aprender mais orações, mais magias diversificadas. Tá bom, meu bem? Vamos à oração de hoje. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda. Saravá Senhoras Comagira, Saravá Senhores Exus. Essa oração é pra trazer o seu amado de volta definitivamente. Então vamos à oração. Saravá Senhora Pombagira Sete Saia, minha boa amiga, mulher de sete exus, defensora das pessoas apaixonada. Saravá Senhora Pombagira Sete Saia, minha gloriosa princesa. Conheço o teu poder. Te peço, atenda o meu pedido. Traga fulano de volta para mim. Que fulano não durma se não estiver ao meu lado. Quero que fulano venha definitivamente. Cego para todas as outras mulheres. Somente olhos para mim, pensamentos para mim, amor por mim. Quero que fulano de tal venha definitivamente para os meus braços. Humilde e manso como um cordeiro. Eu, somente eu, fulana de tal, terei esse poder. Que fulano nunca consiga conquistar com outra mulher. Que se ele tentar, não consiga que fulano de tal fique frio para outras mulheres. Faça fulano de tal sentir por mim um desejo fora do normal. Rogo e suplico que amarre fulano de tal nos sete nós de sua saia, nos sete guizos de sua roupa. Somente para mim. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor. Vou divulgar o seu nome em troca desse pedido. De fazer fulano de tal voltar para sempre definitivamente para a minha vida. Faça com que ele se torne meu ainda hoje. Que fulano de tal me procure e venha imediatamente para os meus braços. Me amando, louco de amor por mim. Venha, humilde e manso, que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado. E peça para que eu nunca o abandone. Assim seja, assim será. Eu decreto, eu profetizo. Que fulano de tal venha, correndo aos meus braços, louco e apaixonado. O mais rápido possível. Pedindo para ficar comigo definitivamente. Conheço e confio no poder das falanges. Da pomba gira, sete encruzilhada, sete saia. E de todas as vossas falanges. Cada vez que eu for lhe dar essa oração, que ela seja mais forte e se tornará mais forte cada vez que eu fizer. Assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para você. De todas as vossas falanges. Paz e luz para você. Tchau.